Olá, crianças! Voltamos! Hoje nós vamos trabalhar a aula de Matemática e Ciências da Natureza. Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar um assunto muito importante, que é de extrema relevância, que você se aproprie desse conhecimento, que você aprenda o que a gente vai apresentar nessa aula de hoje, tá bom? Então, atenção que a gente já vai começar. Vou mostrar a apresentação que eu preparei. Então, para essa aula de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai explorar o tema minha casa é um lugar seguro, né? Minha casa é um lugar seguro? Que riscos estão escondidos, que perigos estão ali escondidos dentro de casa? Então, com essa aula de hoje, você vai aprender a identificar cuidados necessários para evitar acidentes domésticos. Você também vai aprender a resolver e a elaborar problemas do campo aditivo, tá bom? Então, crianças, que perigos vocês acham que estão escondidos dentro de casa? Olha aí essa imagem que eu trago aqui na apresentação, né? De uma criança, de um bebê, na verdade, tentando aqui pegar uma panela. O que será que pode acontecer? Criança pode mexer no fogão? Então, que risco ele está exposto? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que diz assim, os perigos dentro de casa para as crianças, cuidados domésticos. Esse vídeo está lá no YouTube, disponível nesse link que está aqui na apresentação. Você pode tirar uma foto ou copiar aí o link para acessar e assistir o vídeo completo depois, tá bom? Vou mostrar o vídeo. Temos que ter dentro de casa, né? Para não ter acidentes domésticos. Bom, você, na residência, você tem vários acidentes, vários cuidados que você tem que tomar, principalmente quando você tem criança ou você tem idoso, e mesmo de uma maneira geral. Primeiro, com relação a tapetes, né? De preferência, tapetes que tenham, sejam emborrachados. Esse é um tapete comum, que não é emborrachado, para evitar quedas. A cozinha é cenário da maioria dos acidentes. O acesso fácil a facas pode ser evitado com travas nas gavetas. Porém, o perigo maior é o fogão. Fogão, é outro problema sério. Geralmente, agora quase que é a hora do almoço. Então, como você está vendo, cabo para fora. Se vem uma criança e bate, logicamente, isso tende a virar e se tiver um óleo fervendo, causa uma queimadura, enfim, um acidente terrível. Coloridos e chamativos, os produtos de limpeza são de grande risco. Geralmente, ficam aqui no lugar baixo, as crianças tendem a ingerir. Outro hábito que as pessoas têm, eles usam garrafa PET. Vimos ali alguns exemplos de alguns perigos que estão dentro de casa. Então, vemos o quanto é importante estar atento, porque anualmente morrem muitas crianças por acidentes domésticos, por coisas bem simples que poderiam ser evitadas. Coisas simples que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, deixar as facas numa gaveta mais alta ou numa parte do armário mais alta para que a criança não tenha acesso. Deixar a panela com o cabo virado para a parte de dentro do fogão e não para o lado de fora. Colocar ali tapetes antiaderentes para evitar quedas. Enfim, diversas estratégias que podem proteger e salvar vidas. Vamos ver aqui agora algumas situações que podem apresentar perigo para as crianças. Como, por exemplo, brinquedos espalhados pelo chão. Você costuma deixar os brinquedos aí espalhados no quarto, na sala? Sabia que você pode escorregar em um brinquedo desse e se machucar bastante? Pois é, esse é um risco, um perigo que você pode estar correndo aí dentro da sua própria casa. Então, o que você pode fazer para evitar isso? Guardar os brinquedos é uma boa opção. Organizá-los, né? Produtos de limpeza ao alcance de crianças e junto com alimentos. Olha, também é um risco porque a criança pode ingerir esse produto de limpeza e pode sofrer uma intoxicação. Precisa ficar internada e, se não for tratado imediatamente, pode até morrer. Então, por isso que é muito importante que os responsáveis separem produtos de limpeza dos alimentos e deixem fora do alcance das crianças. Inclusive, em uma das nossas aulas, eu já ensinei a você a observar no rótulo dos produtos o sinal de perigo. Remédios expostos em lugares de fácil acesso também são um risco, um perigo para a saúde das crianças. Deixar o chão molhado, não derramar água ali, um café, um suco e não secar imediatamente. Alguém pode vir lá escorregar, cair, se machucar, quebrar um osso da perna, do braço. Então, é muito importante secar o chão, que quando molhar, vamos observar essas situações, crianças, e tentar pensar em o que pode ser feito para resolver essa situação. Informação, produtos tóxicos e recipientes destinados à alimentação também representam um perigo para as crianças, porque elas podem ali pegar o alimento que está ali com a embalagem que por fora é de um alimento, mais dentro que está uma substância tóxica e acabar ingerindo por engano, né? Como, por exemplo, deixar água sanitária em vaso de garrafa PET de refrigerante. E aí a criança pode se confundir, achar que é água, ver ali aquele líquido transparente e beber. Quando vê, está ali já sofrendo uma intoxicação. Panelas no fogo, um cabo virado para fora, é um risco muito grande, muito comum, que pode fazer com que a criança sofra queimaduras. Então, primeira coisa, não mexer em fogão. Criança não pode mexer no fogão. E a segunda coisa, os responsáveis ali cuidar para não deixar o cabo virado para o lado de fora. E também, deixar fora do alcance das crianças objetos cortantes, como tesouras, facas, agulhas, porque elas podem machucar, podem te furar, cortar. Agora vamos refletir aí, pensar sobre essas situações que eu apresentei, que apresentam perigos para as crianças. O que a gente pode fazer em cada uma delas? Pense aí em uma estratégia para resolver, para eliminar o perigo de cada situação dessa que eu apresentei. Será que separar produtos de limpeza dos alimentos pode ser uma solução? Será que a solução será tirar ali a tesoura, a faca de um armário e colocar no outro mais alto? Mudar ali as coisas de lugar? Pense aí nas estratégias. Agora pensa, você tem aqui uma atividade. Vou pedir que você use aí a sua criatividade e também o raciocínio lógico para elaborar hipóteses, para solucionar as soluções domésticas que apresentam perigo para as crianças. Você vai precisar usar o raciocínio lógico para resolver essas situações. E aí você vai registrar as suas estratégias, suas hipóteses, por meio de um desenho ou em escrita. Também pode ser por meio de um cartaz, com imagens. Capricha aí! Quero ver você treinando aí o seu raciocínio lógico, solucionando essas situações e problemas. Depois você vai tirar uma foto ou vai fazer um vídeo, mostrando você ali, construindo essa atividade. E vai compartilhar com a professora da sua escola. Não esqueça de compartilhar também nas redes sociais, se você puder, tiver acesso. E marcar o arroba Seduc FSA, para a gente saber que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico. Agora tem um desafio. Você vai observar uma imagem que eu vou apresentar. E você vai contar quantos brinquedos estão espalhados ali pelo chão do quarto. Vimos, crianças, que brinquedos espalhados representam perigo. Porque pode acontecer de uma criança ou de um adulto escorregar e se machucar. Então a gente vai contar quantos brinquedos estão espalhados naquele quarto. E vai colocar a representação do número ao lado. Tá bom? Então observe aí essa imagem. Conta quantos brinquedos estão espalhados nesse chão. Vou dar um tempo para você. Já conseguiu identificar? Vamos ver que brinquedos são esses. Ó, tô vendo aqui uma bola. Um tambor. Um dinossauro do brinquedo. Um boneco. E um joguinho de montar. Também tem um patinho ali de borracha, né? Então são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis brinquedos. E qual é a representação numérica do número seis? Como é? Olha, número seis. É assim. Agora, outro desafio. Observe aí as imagens. O que é que tem uma imagem que tá faltando na outra? Olha as características. Resolva essa situação. O que é que tá faltando na imagem? Ó, tá faltando o pandeiro, né? Que aqui não tem. O dinossauro. O joguinho de montar. Também tá faltando aqui nessa imagem. E o boneco. Então aqui eu tenho a bola e tenho o patinho. Mas esses brinquedos aqui, eles não estão nessa outra imagem. Pronto, crianças. Agora a gente vai relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então na aula de hoje a gente aprendeu a identificar perigos domésticos, né? Que podem causar acidentes domésticos. E aprendeu também alguns cuidados que devemos ter. Vimos algumas situações ali como não deixar brinquedos espalhados pelo chão. Deixar objetos cortantes fora do alcance das crianças. Entre outros. Eu deixei uma atividade pra você usar o seu raciocínio lógico. E criar hipóteses e estratégias pra resolver cada situação, problema dessas aí. Que apresentam perigos às crianças, né? Perigos domésticos às crianças. Deixei pra você resolver. E a gente também praticou aqui, observando uma cena de um... Que apresentava ali um possível risco doméstico. Que foi os brinquedos espalhados pelo chão. Você teve ali a tarefinha de contar. Inclusive, crianças. Você pode... Vocês podem aí na casa de vocês. Aproveitar. Já sabe que... Deixar brinquedos espalhados pelo chão. Apresenta um risco doméstico. Então, aproveita pra organizar os seus brinquedos. Vai colocando eles em um recipiente, em uma caixa. E vai contando. Vai organizando, vai contando. Tá? Agora a gente vai se despedindo. Nos vemos no nosso próximo encontro.